Em Maio Mirim, presta atenção aqui, a polícia investiga a autoria e o que pode ter acontecido a um homem que foi encontrado sem vida em um lote vago, é esse que aparece na imagem aí. A vítima inclusive já foi identificada, né? Foi identificada como sendo Anderson de Oliveira. Moradores o encontraram próximo a um matagal e claro, né? Vendo lá, chamaram a polícia militar. A perícia da polícia civil esteve no local e constatou que havia uma marca de disparo de arma de fogo nas costas da vítima que já estava sem vida. A população pode ajudar quem tiver informação aí, assim como a comunidade viu o corpo lá e chamou a polícia, quem tiver alguma informação, alguma movimentação estranha que tenha observado aí no local do crime, lá em Maio Mirim, pode passar a informação no 181, né? É o Disque Denúncia Unificado. Você não precisa revelar a sua identidade. Essa informação, toda ela que você passar, vai chegar nessa central que vai distribuir para a área de competência, né? Através do 190 também você pode fazer essa denúncia. Entretanto, no 190 você tem que falar, eu não quero me identificar, eu vi uma situação assim, assim, assim e por aí vai. É, você tem que ajudar as forças de segurança. Que coisa, né? Que coisa. É, você tem que ajudar as forças de segurança.